A História dos Passarinhos Passei a manhã inteira Embaixo desta piqueira Apreciando os passarinhos Como eu tava achando lindo Pouque bebê esses bichinhos Servia perfeitamente Vindo a fruta no piquinho Servia quando ele dava No rico dos filhotinhos E eu ali tava invertido Com um divertão divertido Da vida desses bichinhos Simbora, menina! Nisso veio o Pedro Velho E também trazia o negrinho E este tinha uma gaiola E dentro dela um bichinho Pessoa que bicho é este De este é um camarinho Com este bicho que está aqui Jamais fui no meu ninho Simbora, Jay! Aí eu fui recordando O que já me aconteceu Há muitos anos atrás A polícia me prendeu O juiz me condenou Depois de mim se esqueceu Eu pelo rádio, eu pelo rádio escutava Os maquiadores cantavam E aquilo me comoveu Aí eu fui perguntando Quanto quero ter um bichinho Respondeu este novembro Eu passei no meu filhinho Porém saiu Porém saiu uma voz Da boca do curicinho É maior Na custodés Quem me der vinte milés Pode levar Passarinho Que beleza Vamos cantar mais Ótimo aí, cruzado Comprei com a gaiola E tudo pra evitar discussão E fui abrindo a portinha E abrindo meu coração E o bichinho foi saindo E eu perdi meu violão E o bichinho foi saindo O bichinho tava sofrendo Eu já sofri na prisão Quem vai lançar de gaiola E a velha dos bichos da grade Deveria ser punido Pela mesma autoridade Porque o coração dos bichos Também consagra amizade Além do faça o que puder Mas os bichos também querem Ter a mesma liberdade Homenagem dos bateadores A verdadeira música gaúcha Ter a mesma liberdade